Já deu sete, né? Doutora Gilda, então... Vem. Te mando por e-mail, então. É, manda assim, faz uma message. Ai, 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 Marisa, ele não me dá uma palavrinha. Com licença, o doutor Agildo não... Ah, bom, já. Lá no banheiro tá sem papel, eu não sei como é que eu faço pra... Eu não sei como é que eu vou fazer pra... secar as minhas mãos. Eu acho que vou precisar secar as minhas mãos também, Marisa, porque, de repente, do nada, minhas mãos começaram a suar. Ai, é aquela história bonita de amor. É... René e vinheta. Muito prazer. É... Djalma. É... René... De... Dermatologista aqui. Ah, para. Para. Dermatologista? Não deu pra reparar pela pele. A pele tá ok, o spray no cabelo tá ok. Infelizmente, o meu look, ele não tá ok, porque esse jaleco branco, ele me deixa um pouco apagado e eu fico assim... Chapado. Eu... 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 Eu devo admitir que eu... Me tô chapado. Tá chapado? Que coisa... Gente, o que eu tô falando? Olha só, gente! Desculpa atrapalhar os físicos e psíquicos aí de vocês, mas é que vocês estão aí fazendo coisas bonitas no lugar onde eu devia estar passando o meu pão. A gente não quer atrapalhar. Vamos pra um lugar mais reservado pra ela passar o rodo aqui? O que é isso? Me desculpa, eu acho que o senhor tá indo com essa conversa pra um outro caminho. O que é isso? Entendeu? Entendeu? Desculpa, eu preciso voltar ao trabalho. Olha, com licença, é... Só um aviso muito do importante... que eu poderia aliviar na fiscalização, mas não ser correspondido é tão chato. Com certeza, senhora, você tá meio... Com licença, eu preciso correr. Com licença, meu Deus, o que que eu tô passando? Hum... Não me fale o olfato, isso daí tá me estirando, sabe o quê? O quê? As chantagem. Que eu conheço muito bem, porque o Tião faz isso comigo direto, que ele é expert. Olha só! Que não foi nada expert! O que que as bonitinhas estão vendo aí? Não é nada que o senhor vai se interessar, não, doutor René? O quê? É uma revista feminina, coisa de mulher. Novagem, Marisa. Lá em casa não tem nada disso. Aliás, minha mulher adora o meu lado feminino. Uma mulher? Hum-hum. O senhor é casado? Quem diz, hein? Com essa pele de bebê que eu tenho, com esse espírito livre. Olha só, depois eu quero dar uma olhadinha com calma nessa revistinha aí, viu? Tá. Marizinha, o lixo no consultório tá fazendo aniversário. Ah, mentira! Depois eu vou lá bater um parabéns pra ele. Vai mesmo, meu amor. Aproveita e leva aqui a rifa, ó. O senhor compra e dá de presente. Leva lá, leva lá, leva. Eu adoro essas coisinhas aí. Tá bom, querida. Tá bom, eu vou correr. Ele é casado? É. Que esse homem você diz? Que tiro é esse viagem? Abaixa que é tiro! Abaixa que é tiro! Abaixa! Abaixa que é tiro, pelo amor de Deus! Abaixa! Abaixa! Olha, eu vou te falar nessas horas, eu queria ser a Jean do X-Men, sabe? Que revira o olho e começa uma ventania louca e o tiro para. Pelo amor de Deus! Abaixa! Abaixa! Tô falando sério, Cozinha. Eu tenho pra mim 500 pedidos, tá fazendo corpo mole. Não fala isso não, tá? Porque eu vi no vestiário e não tem corpo mole não. Porque aquele ali... Nossa, mãe! Nossa, meu Deus! Aliás, uma coincidência é uma enorme coincidência. Por que coincidência? Com... O abdômen dele lembra muito o copo do bar que eu frequento em Caxias. Por quê? Todo trincado. Não, é verdade, é verdade. Porque eu mesmo vi no vestiário. É. Ué? Vocês estão fazendo festinha no vestiário? Não, 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 Marisa. Mas bem que deveria, né? Porque banheiro é o lugar onde a gente fica à vontade, não é mesmo? É. Concordo, concordo. Adiaçada. Mas, ô doutor René, que mal de pergunte. O senhor não é casado? Sou, sim. Inclusive, eu e minha esposa Patrícia também estamos com obra em casa. É uma confusão, né? Ah, é ruim. Mas trago novidades. Ah! O quê? Estamos grávidos. Ah! Mais um bebê. Trago mesmo? Grávido, vai. Sim, Solange. Sabe por quê? Porque nós somos livres e liberdade, minha querida, é um direito dos vivos. Se você se aprisiona, é porque você já está morto. É apenas um sujeito que anda, come e caga. Que bravo! Olha, Raco! Isso é bravo! Raca, desculpa. Me digam ainda mais uma coisa. Por favor, me tire da caixinha porque eu não sou relógio. Entendi. Fora trabalhar. Essa fala do Dr. René mexeu comigo, sabia? É, emociona, né? Não, é porque eu esqueci o relógio fora da caixinha e roubaram, né? Ai, Flávia. A Flávia, escuta de Deus, né? Ai, 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 gente. Olha, o problema de estômago é uma coisa que maltrata a pele, né? Você veja esse ser humano. Pela cara, a gente vê que o problema é estômago. Doutora Macaurelio, por favor, se assina aqui. Oi, Solange. Oi. Tá com problema de estômago? Não, por quê? Eu gosto de ser mulher de bandido, é isso mesmo. Olha só, Solange. Sabe o que eu sabia? A vida é tua, tu faz o que tu quiser. Te agradeço. Agora vamos acabar logo de limpar isso aqui, porque daqui a pouco o Dr. René tá chegando. Aí, falei. Então pode parar que eu já cheguei. Ué, mas Dr. René, o tom não tava na hora do almoço? É, pra você ver. Às vezes eu nem como aqui, só vou comer quando eu chego em casa. Pois tá. Tu come mesmo em casa? Eu não tô. Não, eu não tenho nada que ver com. Ah, tá, tá. Porra, tem descrição essa se metendo na vida do doutor? Quantos filhos você tem? Ah, dois. Ah, eu tenho três. Mas o que é isso, gente, hein? É um bate-bola com o Dr. René aqui. O que que tá acontecendo? Não, gente. Olha, eu quero pedir desculpas. Eu, quando eu estou com fome, olha, eu fico igual foto sem filtro, sabe? Impostável. Ô, Dr. René, tá com fome? Eu tô morrendo de fome. Compre a quentinha da Lilia. Menina, a comida é gostosinha. Tempelinho caseiro. Tempelinho? Não. Não. Explica pra ele. É temperinho, é que ela tem problema na linguinha. Tempelinho. Deixa eu te falar, é uma delicinha cremosa, viu? Olha. É sério, gente. Eu posso confiar na comida dela? Morra, palavra de honra. Pode sim. Liga, liga, liga aí. Você sabe o telefone dela de cor? Eu sei de cor. Então, calma aí. É... Eu vou arriscar, porque eu tô comendo em vocês. Tranquilo. É 974. Bota o 21 pra não cair errado. 974. 7444. 7444. 7444. 4444. 4444. É telefone de piranha, passar o... Pra gente não esquecer. Ó, tá chamando, tá chamando. Tá chamando? Sim. Você vai curtir. É uma comida boa mesmo? Eu não sei. Eu tenho medo de me arriscar. Não. Alô? Alô? Sassá Delivery, que posso ajudar? Como assim? Mas não é o telefone da Eliane, Sassá? Aperte 1 para a comida vegana. Fa, fa, fa. Aperte 2 para a carne e ovos. Aperte 3 para as sobremesas. Carne e ovos. Adicional de ovo, 4. 4. Adicional de queijo, 7. Aperte. Sem nada, asterisco, jogo da velha. Isso não é verdade. Para de palhaçada, doutor. O que eu tô dizendo aqui? E eu caio na tua brincadeira, né? Sassá? Eu sou patente. Então, bicha, você vai querer... Desculpa, bicha não, doutor Renê. Você vai querer realmente a comida? Como é que tá isso? Eu vou querer, sim. Ah, então tá. Porque a gente tem que ter complemento no nosso salário. Porque não dá. Só de faxina não dá, né? É verdade. Aliás, se você quiser decorar meu telefone, anota, passa pros teus amigos. Eu tenho maior tesão em homem de branco. Não, sério. Ontem eu peguei um que me deu um trato. Ele era médico? Não, cabeleleiro. Ai, nossa. Fer barba, cabelo e bigode. Sim, sim. Foi uma canseira ontem, hein, minha gostosa? Foi uma canseira mesmo. Não, não. O acidente, ele foi aqui na frente do hospital, mas eu nem passei por perto, porque você sabe que eu tenho ojeriza a sangue. Mas tá tudo direitinho aqui. Até de noite, gostosa. Que curioso, né? Quem tá com tudo direitinho, não usa, né? Eu querendo usar, tudo caidinho. Opa, merda. Doutor Renê. Oi? Eu tava atrás do senhor na emergência. E o motoboff do Sassá, como é que ele tá? Pelo amor de Deus, como é que tá o motoboff? Calma, Solange. Eu já fiz a tomografia do paciente. Agora é uma coisa de esperar o resultado. Doutora Gildo, me permita reclamar aqui. Mas essa tensão hospitalar toda, ela faz bem pra nossa energia. Uma, resseca a pele. Duas, minha esposa quando eu chego em casa fica puta da vida quando eu apareço com um pé de galinha novo. Poxa. Mas você sabe por isso, né? Por quê? Ela repara teu pé de galinha porque tu não mostra os porão do galo. Ah, mas eu vou te mostrar os porão agora aqui. Isso. Doutora Gildo, doutora Gildo. Ah, onde está ela? Tava indo embora já. Bom dia. Bom dia pro senhor. Creio que é isso, Salienilson. É Sassá. Sassá, rapaz. Ei, levanta essa cabeça. Quando a gente chora aqui pra baixo, aqui ó, salienta a papada. Credo, que coisa feia. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O seu Renê. Tenho uma raiva dessa biba dermato. Vai pela sombra, doutora Renê, porque merda no sol seca. Que isso? Ô, Sassá. Ô, Sassá. Ô, Sassá. Ô, Sassá. Você respeita o seu Renê, hein? Ele é casado, tá? Ele é pai de filho, tá? O que eu já peguei de homem, casado e pai de filho, eu ia fazer uma creche, tá? Tá. Ai, ai, ai. Vamos ver esse roxo aí? Oi. Oi, Rodinei. Tudo bem? Eu sou o doutor Renê. Eu sou o dermatologista aqui do hospital e roxo é minha especialidade, viu? Pois é, doutor. Nós estamos indo embora agora. Estamos indo pro hospital particular. Só me perdoa, viu? Que bobeira. Que bobeira. Eu acho esse preconceito aí com o hospital público tão pantalona. Tão o quê, doutor? Pantalona. Fora de moda. Não suporto pantalona. Pois é, né? Nós achávamos que por ele ser famoso, ele ia ter um atendimento muito melhor do que Chatello. Bomagem, bomagem. Se enganaram. Se enganaram. Saco cheio. Respeito. Sou fã do artista e do personagem também. Mas carteirada aqui não vai rolar não. Vai ter que usar a carteirinha do plano mesmo. Tá bom. Tá bom? Onde estão as roupas dele? Não sei. Já não me compete. Eu não peguei a roupa dele, viu? Rodinei, melhoras, viu, querido? Melhoras. Vou ficar assistindo você lá no Sonhos de Rodinei. Doutor, doutor. Eu acho que eu tô com dengue, doutor. Ai, gente, tá com dengue. Olha, então vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um exame de sangue, sim? Porque aqui eu não trabalho com machismo. Tá bom? A gente acha muita coisa. Então tem que... A mamãe, inclusive, acha que o senhor é gay. Então fala pra sua mãe que minha mulher também acha, mas ela não se importa. Agora vou eu me importar com a sua mãe que nem viva, tá? Célia? Isso atende. Tira o sangue desse paciente que eu vou lá atender o outro antes que burra. Mamãe, para de me coisar. E aí, a mamãe...